Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Na Europa, na média, as bolsas estão subindo 0,5%. Quem também disparou com a notícia de que a economia americana não está tão ruim, aliás, está bem forte, foi o Bitcoin. Voltou para 60 mil dólares, vai Turinho. Mas por aqui, não. Ontem à noite a gente teve uma surpresa bem desagradável. A Petrobras divulgou o seu balanço, o seu resultado e mostrou um prejuízo de mais de 2 bilhões e meio de reais no segundo trimestre desse ano. Mas como é que pode? No segundo trimestre do ano passado, a empresa deu quase 30 bilhões de reais de lucro. Há dois anos atrás, a Petrobras era a empresa que mais distribuía lucro no mundo, distribuía mais do que a Microsoft e a Amazon. A empresa citou eventos extraordinários que causaram esse rombo gigantesco da Petrobras, que está sangrando. Falou de um acordo com o CARF de 12 bilhões, de dívidas do exterior, da disparada do dólar. Eu sei lá. Às 11 da manhã, a diretoria da Petrobras vai fazer uma teleconferência para explicar esse rombo gigantesco. O ADR da Petrobras, que já está negociando em Nova Iorque, já está caindo 1,30% agora. Aliás, hoje vai sair o IPCA de julho, a inflação oficial aqui do Brasil, que é muito importante para o rumo dos juros e, consequentemente, para o dólar. Não tem conversa. Se a inflação acelerar, tem que subir os juros. Senão, o dólar pode disparar mais. Bom, falando em dólar, o índice do dólar desses juros está no 0 a 0 lá fora. O petróleo está subindo um pouquinho, 0,2. E o minério de ferro ficou no 0 a 0, tá? E, gente, não se esqueça. Semana que vem, quarta-feira, eu vou fazer uma masterclass gratuita na New Cursos. Aprenda a língua do dinheiro. Economia. Corra. As vagas estão acabando. São só 10 mil vagas. Já tem 8 mil inscritos. É aula boa e grátis. Então, cadastre-se agora. N-I-U-Cursos.com.br Nos vemos quarta que vem, 6h30 da tarde, ao vivo. Eu sou o Pablo. Bons Negócios. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Minuto Touro de Ouro. Com Pablo Spayer. Música